E o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou que vai antecipar em cinco dias o pagamento da segunda parcela do 13º salário. O pagamento previsto para acontecer no dia 20 de dezembro será antecipado em quase uma semana. Uma boa notícia, nós estamos antecipando o pagamento do 13º salário da segunda parcela do dia 20 de dezembro para o dia 15 de dezembro. Então pagaremos agora no dia 15, já a segunda parcela do 13º, para 1,1 milhão de funcionários públicos do estado da ativa, aposentados e pensionistas. São 2,3 bilhões que serão pagos no dia 15.